Aqui é a gloriosa Maria Goretti da Silva Araújo, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, 31 anos de carreira, 28 anos com o personagem Filó, a Filomena, que já fez 3 novelas, 3 programas de TV, 3 séries, mais de 20 peças, logo, logo, voltando com o sexto show do personagem que ela criou, a Filó, e tem o stand-up também, o inverso da Filó. Bom, você começou numa época que era tão difícil quanto a Fafi teve que enfrentar preconceitos e resistências para uma mulher fazer humor, não é? É, a Maria Goretti Silva Araújo virou Goretti Milagres. O que você fazia antes de fazer graça? Eu trabalhei, eu fiz de tudo um pouco, eu fui secretária de dentista, eu fui bancária, e aí eu comecei a fazer carreira em banco e, aos 27 anos, decidi fazer um vestibular para o Teatro Universitário da UFMG e comecei ali, aos 30 eu formei, com 34 eu criei uma personagem, a Filomena, que agora está fazendo 28 anos e logo, em 97, cheguei na televisão, na Praça é Nossa, depois tive o programa com o Mocir Franco, outro solo, e daí fui seguindo, né? Depois tiraram a Filomena do ar e eu estou 17 anos fora do ar, agora... Mas no teatro você continua com a Filomena aí, fazendo show? Nesses 17 anos eu fiz novelas, séries, filmes, ganhei prêmios e agora, depois de 17 anos, com a oportunidade de voltar com a Filomena para a Band, em breve... É impressionante o que ela está falando, que serve como um exemplo de uma heroína da... Primeiro...